E estamos de volta aqui gente no The Last of Us Parte 2, tudo bem com vocês? Vamos lá continuar. Eu acho que agora a gente vai chegar na parte da primeira gameplay do jogo, caras. Porque na tela de save aqui, a imagem que está aparecendo dessa parte do jogo é a imagem que lembra justamente aquela área lá. Então acho que é isso que vai rolar. Então vamos lá né. Se for mesmo vai ser bem legal, porque aquela parte parece ser muito da hora. Inclusive eu estou querendo que apareçam coisas assim né, porque por enquanto... Estão aparecendo áreas com vários inimigos, mas é como se a gente estivesse esparrando com eles né. Então eu quero que aconteça alguma coisa... Impactante. Com a gente finalmente chegando no nosso objetivo. Eu acho que é isso que vai acontecer agora. Pelo menos a gente vai... Acho que avançar bastante na parte da história. Vai ser legal passar por aquele momento. O que a gente viu em gameplay há muito tempo atrás, vai ser muito da hora de poder jogar de novo. Igual aquela parte do Uncharted 4, sabe? Que a gente joga de novo. Que eles mostraram pela primeira vez. Foi bem legal a gente jogar. Enfim, vamos lá. Inclusive eu quero a opinião de vocês aí no campo de comentários. Isso eu estou gravando aqui sem saber qual está sendo a reação de vocês. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou fazer um silenciador aqui né. Fazer isso. Eu estou com bomba explosiva? Não, eu devia ter feito também. Beleza. Eu estou gravando tudo aqui sem saber qual está sendo o feedback né. Então eu não sei como é que está indo de views e nada. Porque eu estou gravando muito, muitos vídeos de uma vez. Então... Ainda assim comenta aí embaixo o que vocês estão achando. Eu obviamente estou gravando tudo. Então eu vou postar mesmo o que esteja indo mal pra caramba. Acredito que não está indo. Eu espero que não. Espero que o feedback esteja bom. Mas... Comenta aí o que vocês estão achando do jogo aí, caras. Se você está jogando... Eu costumo fazer isso também. Eu jogo um pouco o jogo. Às vezes vou ver o vídeo do cara que eu acompanho, sabe. Então se você faz isso também. Me diz o que você está achando da minha gameplay e etc. O jogo está lindo demais hein gente. Pelo amor de Deus. Cada vez mais eu me impressiono com isso aqui. E como eu estou dizendo. Eu estou jogando PS4 normal mano. Eu não estou nem no Pro. Estou aqui em 4K. Jesus. Aquela bela explorada né. Pegando os itenzinhos. Eu preciso de mais quanto? Ah explosivo. Eu preciso de garrafa. É a garrafa que eu usei para fazer o silenciador. Vou pegar acho que mais duas garrafas. Para fazer o mordela. Give her love. Porra. Hum. Hum. Tem coisa pra cá E tem coisa pra subir aqui também? Não Não tem, né? Pra ir pra lá eu posso pular também Será que dá certo? É Achei que não ia dar porque eu apertei o botão aqui no meu controle E ele não Ele não apertou direito Cara, vê se isso aqui não é legal, mano Deixa eu soltar aqui a cordinha Porra Tem coisa boa aqui Por isso O que eu vou fazer? Acho que é por aqui Eu vou ter que dar um tiro em Nesse lugar ali Eu vou jogar a cordinha ali É no outro também, né? Deixa eu ver se é isso Era mais ou menos Mas eu acho que deu certo É Acho que eu tenho que descer só mais um pouquinho Aí Não sei se era isso, mas funcionou Aqui temos Nossa, muitos itens Carregar aqui Não sei se eu gastei tiro do revólver, né? Beleza mesmo assim Mais uma garrafa Tem bastante bala ainda Alguém? Alguém quiser ler pausa Aí Eu costumo ler essas notas aqui Depois que eu paro a gravação Eu vou ler nas notas ali novas E dou uma lida Com calma pra entender Needs Painkillers Bananas Ah, precisa de Seis itens aí Tá, beleza Ô, Ellen Eu pensei que você ia cair Só mais uma garrafa Vamos fazer uma autógrafa Não Ô, caramba Ai, mano Eu tinha mudado pra pistola Eu achei que ela ia mudar já Eu apertei o R2 pra recarregar E ela jogou, malta Acredito, velho Gastei o Molotov À toa Droga 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 Que merda, hein Que merda, hein Que merda, hein Que merda, hein Caraca Caraca, eu não tô acreditando nisso Ó, um deles tem uma nota Ah, esses quatro aqui E o nome deles Bom, mas eu sou ruim de snipe, hein Gente do céu Aqui mais alguma coisa pra cá Nada Não sei se fica chato pra você assistir o Explorando Nos vídeos aí eu tô deixando tudo, velho Espero que não fique tão chato assim Claro que nas partes que eu só tiver muito Explorando Aí eu vou dar uma cortada, né Mas essas portezinhas aqui assim Ah, eu não preciso Ah, eu vim dali, né Tô muito perdido, velho É pra cá que eu tenho que ir É porque eu fui naquele prédio ali E me perdi todo Não passei por aqui Porque eu vi as plaquinhas ali falando da rua Que era pra cá Ah, agora foi que eu Me toquei pra onde é que eu tenho que ir Ó Olha aquele caminho, olha Eu não vou nem correr, mano Porque das últimas vezes que eu corri Eu fiz caquinha Lá com o Joel E aqui agora Ó, mais um prédio aqui Negado Tem uma escadaria aqui, ó Vamos ver o que eles tinham aqui Olha a armadilha Se alguém entrasse, eles Eles viam O prédio é grande, hein Nossa, eu jurei que eu vi alguém em pé ali, velho Que medo O prédio é grande, velho Caraca What the fuck Que susto, mano Puta merda Mata essa puta Cacete Que porra é essa, gente? Eu não sei, Ellie Que susto, mano Eu melhorando a minha arma, velho Na tranquilidade Já imaginando Não, eu vou cortar esse trecho aqui do vídeo Porque, né, eu só tô Eu só tô explorando Andando pra lá e pra cá Eu melhorando a minha arma tranquila ali, velho Do nada Aparece um monte de cara E o pior Que eu tava ouvindo uns barulhos, velho Um barulho de mesa Assim, alguma coisa Do nada Do nada O cara Nossa, mano Eu tô meio susto agora E pior que eu disse, mano Eu falei Eu acho que eu vi Eu pensei que eu tinha visto alguém em pé ali Eu vou ver na gravação Se eu realmente tinha alguém em pé ali Eu só fiquei maluco Caramba, mano Eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar Deixa eu ver isso aqui Capacidade do carregador Não, eu vou melhorar essa pistola Não, porque ela já tá legalzinha Vou melhorar mais isso aqui, ó A velocidade de recarga O que você vai colocar, L? Ah Ok Eu vou melhorar também Capacidade, cadência de tiro Estabilidade Isso aqui eu não uso Quando eu tô em Eu vou melhorar isso aqui Porque Mesmo que eu não use Quando eu tô correndo Essas coisas assim Às vezes eu tô, né Ah, eu preciso matar esse cara silencioso E ter que puxar rápido Então Vai ajudar pra caramba Ah, é muito legal Quando você melhora Ela modifica o bagulho mesmo No Duda Essa versão Acho que tinha isso também Mas não era tanto Como era aqui O silenciador Tá com três trilhos ali Beleza Tudo certo Beleza Isso foi um susto, gente Caramba, velho Eu tenho coisa pra olhar aqui Ó, mais um manual Melhoria de explosivo Show É isso que eu tô querendo Fecha Flecha Flecha Flechas explosivas Agora sim Olha só Que maravilha Só que eu preciso De negocinho ali Pra fazer Nossa Tem item aqui, cara Olha isso O jogo tá me armando muito Tô desconfiando Nesse negócio aí Posso melhorar nada Isso aqui Armadeira explosiva Foi feiçoada Raio de explosão Beleza Opa, eu posso melhorar mais um? É isso? Ah, sim Alguma coisa aqui ainda Uma notinha Achou que eu fosse uma loba Melhor tomar mais cuidado Abre aqui no As portas trancadas Eu acho que foi uma armadilha Aquela armadilha Aquela armadilha lá Quando eu abri Aí eles ouviram e vieram Sei lá de onde eles vieram Pô, eu poderia pegar Esse negócio de 20 litros aqui E fazer uma Silenciador gigante Imagina Imagina o tamanho do silenciador, cara Uma garrafa de 20 Um garrafão de 20 litros De água Mas também não ia fazer bagulho Por muito tempo, né? O que eu tô falando? Outubro de 2013 Evacuação começou dia 24 Outubro de 2013 Foi quando lançou Dar essa vans O primeiro Eu não lembro Colecionava o Star Science E qual é o código Desse negócio? Será que tá em alguma notinha Que eu não ouvi? 10-0-8-13 Que é a data aniversário, né? 10-0-8-13 Vamos ver se é isso Muitas pessoas colocam Data aniversário 10-0-8-13 10 0-8 13, carambola Negado 10 0-8-13 Não é Acho que tem alguma coisa A ver com essas datas aqui, velho Eita Tem uma notinha aqui Que eu não vi Quer dizer, deve ter alguma notinha aqui Será que tem? Tem Tem O palco de termina da férias Já começou a andar Dos anos Vem, se meter Já vai chegar Aguardar muitos percentuais No copo Seja excesso de zelo Vamos ficar tudo No nome da quarentena A combinação ainda É nosso aniversário Do casamento Já faz 30 anos Já você deve se lembrar Qual foi, né? Ué, gente Mas eu coloquei A data de aniversário Do casamento Ah, tá Não, calma 10, 0-8 Menos 30 Ah, 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2008 2005 2004 2003 2003 93 83 10, 0-8 83 Será? Espera aí que eu estou ouvindo passos aqui, mano Não é possível que tenha mais alguém aqui 10, 0-8 83 Será? 10, 0-8 83 Não, o mais engraçado é que eu fui contar ainda, né? 2013 Aí fui contando até 2013 É menos 10, velho Meu Deus Mas enfim Consegui Demorei um pouquinho Mas consegui Ok, Ju Ops Pronto Beleza Tomei um susto naquela hora ali Mas foi tudo bem Foi tudo certo Sem contêineres na rama Rampa escorregadinha Como é que eu vou abrir essa porta agora? Aqui Será que é isso? Ah, cara Não, Ali Fui eu que mandei bem pra você, tá bom? Mas aqui a gente pensa, né, cara? Era lógico, né? Se Pensar dessa forma Beleza Beleza O negócio que demora muito é que a gente explora pra caramba, né, cara? Não é nem porque A gente tá distante do lugar e tal A gente tem que explorar porque tem muito item Nossa, um monte de barato ali A gente tem que explorar Quem é que é, né? Tá? A gente tem que explorar Muito bem Tudo bem Tive que, tuve que irá Tem que irá Uma A gente tem que explorar Que tem que explorar E aí Olha Sempre tem uma salinha Explorar alguma coisa Mas é isso, caras Eu não vou Antigamente Quando eu gravava alguma coisa séria Eu costumava cortar muito Ou me apressar muito Hoje, cara, vou curtir a minha E tem que ser assim Curtir o jogo Curtir o jogo E ir jogando, mano E é isso aí, o jogo é isso Não vou cortar as partes Só porque tá menos interessante Que merda foi essa Tô vendo que eu vou tomar um sustão aqui Do nada Que ótimo São tipo instaladores Que correm pra caramba Isso Cara Que bosta Ele vai tá aqui dentro, né Eu faço fecha explosiva Eu faço fecha explosiva Vou fazer, né Deixar já pronto Ah, mas só faz uma Caramba, você fazia três O senhor vai tá aqui dentro Eu sei Não Eles te pegaram mesmo Já tô vendo que o cara vai aparecer A qualquer momento aí agora What the fuck Ah, o bicho sumiu Foi isso Sei lá Tem coisa lá pra dentro ainda É, então o bicho não sumiu não Ele tá numa área que eu não fui Ah, tem uma porta aqui Espreitadores Espreitadores Eles fogem Eita Eita Mais um bicho novo aí Merda Como eu faço pra sair? Essa tensão é muito legal Coitado, cara Dá pra ouvir eles respirando, mano Olha isso aqui Você vai vir? Eles ficam escondidos, velho Eles sabem onde vocês estão, mas Escondido Safado Será que eu consigo melhorar? Não Vai se quebrar de todo jeito Acabou minha faca Pô, meu facão, né Então Você não vai fugir, não Filho da mãe Peraí você Por isso que são Espreitadores Eles ficam olhando Esperando Ah, um ali Ele só fica esperando Você passar, cara Uh, toma esse Na cabeça Olé Ai Caramba Esse é o seu trabalho Mais alguém Que bom Agora como eu saio daqui Vamos dar uma explorada aqui nesse lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que não vai ser fácil, né? Tô ouvindo instaladores, mas... Ah, espreitadores, que instaladores. Com instaladores. Os dois juntos. Olha lá. Olha... Botar a cara. Ai! 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 Não vai morrer, não? Caramba, esses espreitadores, mano. Vem cá, seu safado. Vem cá, seu safado. Tá. Hora de ir. Caramba, velho. Ainda bem que o instalador não veio antes, porque senão eu teria meio que foi errado ali. Tem que ter um jeito de sair. Vai. 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 Vai, Ali! Sai! Sai! De cima de mim! Ah! 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 Ah, ah... O que é isso? Nossa Essa batida ali doeu Caramba Ai Por aqui eu não vou conseguir subir Foi, tem bicho da água agora? Tá, acho que... Por aqui, será? É Vocês ouviram isso? Ah, me tira desse lugar, caralho Tá bom Ah, ele deve estar um cheirinho da hora agora, hein? Pioneer... Pioneer Square Station Tá bom Aperta a estação É esse parque aqui que a gente tá pra atravessar Naquela gameplay Só que a gente só vai atravessar no próximo vídeo, olha só Já é uma chamada aí pra você assistir o próximo vídeo Então vai lá assistir o próximo episódio Porque a gente vai passar, aparentemente, pela parte da gameplay, ó Parece, né, cara? Ó, o foguinho lá A galera matando aqueles caras lá que a gente viu Enfim, vamos lá Próximo vídeo, então Vai ser a continuação do episódio, obviamente Então, até lá Valeu Fui Tchau 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 Tchau